RKA4JL Fala, pessoal do Matemática Rio! Tudo bem? Procópio na área trazendo para vocês distributiva na divisão. É isso aí! Já parou para pensar? Dá para usar a propriedade distributiva que a gente aprende lá na multiplicação, também na divisão. É isso aí! Mas você aplica a distributiva abrindo, em uma adição, o dividendo. O divisor, não. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona? Repara aqui comigo, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, 192 dividido por 6. Eu vou pegar o 192 e vou abrir em uma adição da seguinte maneira, para ficar mais simples a divisão. 192, eu percebo o seguinte, é a mesma coisa que 180 mais 12. Mas, Procópio, de onde você tirou 180? De onde você tirou 12? Bom, é porque eu sei que 18 dividido por 6, lá da tabuada do 6, dá igual a 3. Beleza? Ao mesmo tempo, eu sei que 12 dividido por 6, dá igual a 2. Ora, se 18 dividido por 6, dá igual a 3, 180 dividido por 6, vai dar igual a 30. É só colocar um zero ali do lado. Tranquilo? Deu para entender? Então, foi por isso que eu abri em 180 mais 12, mas eu podia ter aberto também de outra forma. Por exemplo, em vez de 180 mais 12 aqui, eu poderia ter colocado 120 mais, digamos, 72. Poderia também, mas ficaria um pouquinho mais difícil, já que 72 dividido por 6 não é tão imediato assim. Tranquilo? Então, eu acho mais simples aqui colocar 180 mais 12, que aí fica mais fácil. Então, reparou o que eu fiz? Peguei o 192 e abri em uma adição. 180 mais 12. E agora, eu vou dividir tudo isso daqui por 6. Repara como fica muito mais tranquilo de efetuar essa divisão aplicando a distributiva. Novamente, não posso fazer isso no divisor, apenas no dividendo. Se eu fizer 192 dividido por 3 mais 3, daria errado. Então, vamos lá. Calculando isso daqui, 180 dividido por 6, repara comigo, que vai dar 30. Novamente, 18 dividido por 6 dá 3. Logo, 180, por ter um zerinho a mais ali, uma multiplicação por 10, vai dar igual a 30. 180 dividido por 6 dá igual a 30. Mais, porque eu tenho aqui uma adição, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, muito fácil, muito simples, dá igual a 2. Então, agora, perceba, repara que o resultado da divisão vai ser 30 mais 2, que dá 32. E, de maneira incrível, a gente aplicou a propriedade distributiva na divisão e conseguiu efetuar essa conta de maneira mais rápida, prática e simples. Dá até para fazer a conta de cabeça, é ou não é? Uma maneira análoga de ver isso daí é escrever esse mesmo cálculo na forma de fração. Eu poderia colocar aqui, 192 dividido por 6. Dessa forma, é a mesma coisa. E aí, fazer o mesmo procedimento. Eu poderia abrir o 192 em 180 mais 12, dividido por 6. E repara que vai dar a mesma coisa. Simplificando, 180 com 6 dá 30. E 12, simplificado aqui com 6, vai dar 2, daria os mesmos 32 aqui. Tranquilo? Está claro para você isso daí? E, se você gostou desse truque, tem muito mais no livro Sou Péssimo em Matemática, que está à venda lá na Amazon. E é o livro de matemática mais vendido do Brasil no momento. Garanta já a sua cópia lá no site da Amazon. Link na descrição. E vem com o ProCópio, que aqui o seu sucesso é garantido. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.